Música Opção de jogada com o Juliano, ele recebe na direita, são 5 jogadores do Náutico contra 5 do Flamengo Passou pelo meio como opção o Anderson Santana, ele domina a bola, toca na canhota pro Gilmar Ainda ele, girou pra perna direita, bateu no canto e é gol! Gol! Gol do Náutico! Gilmar, camisa 11 Na boa jogada individual, depois de ter recebido do Anderson Santana, ele arriscou E não deu pro Bruno, 1 para o Náutico, 0 pro Flamengo, Lédio Carmona Ele é bom jogador, ele recebeu com espaço, com liberdade O Wellington deu espaço, deu ainda mais espaço, é muito bom atacante Vamos ver a resposta do Flamengo pelo lado esquerdo, Everton cruzou na área, ela vai sobrar pro Adriano Ele tentou o giro, toca de cabeça pra fora Não pegou bem na bola o Adriano, ela ia sobrando dentro da área pro Zé Roberto Por muito pouco o Flamengo empata o jogo aqui no Maraquinã, acompanhando A saca do Náutico aliviou errado, Adriano tentou um voleio e a finalização acabou indo pela linha de fundo E o Náutico chega pelo lado direito, a jogada com o Juliano, dentro da área ele fez o passe mais atrás Patrick devolve de novo pro Juliano, botou na área o desvio de cabeça Bruno! Ele vai levando pelo meio, tem espaço o Derley, tem espaço pra levar Pelo meio também chegando o Anderson Santana, ele botou pra ele dentro da área Bateu o Gilmar, bateu por baixo, a bola foi pra fora no chute do Juliano Uma chegada com muito perigo depois da boa criação do Derley pelo meio O Juliano tentou bater pro gol, se ele toca pra trás o Anderson Santana tava entrando livre A jogada era essa Cleberson Esse é o Williams Em cima dele ali, na frente do lance, tá o Derley, ainda o Williams Fez o drible pra Canhota, Williams puxou de novo pra Canhota, bateu mal Pegou muito mal na bola o Williams, a ideia foi boa, ele foi ajeitando o corpo, foi levando De lado, equilibrou pra bater, vamos ver de novo, ele deixou o Derley na saudade, passou Pelo Asprilha, conversou também com o Toró, olha o lance, vai Vamos ver de novo, a chegada agora com o Márcio Barros, bateu forte na bola de longe, pra defesa do Bruno Pois não, Saraiva Aproveitar uma bola parada, uma enfiada de bola, esse é o objetivo do técnico Andrade A saída de bola do Flamengo nesse segundo tempo, Flamengo a pressão, começa na direita ali com o Williams Fez o cruzamento, o toque de cabeça, a bola passou à direita Gladysson acompanhou, pareceu perder um pouquinho de terreno ali o Gladysson Léo Moura desviou, o Gladysson tentou chegar na bola ali, empurrando com o braço Olha só por esse ângulo Correu demais a bola, passou pelo Derley, olha só o Cleberson, ele bate bem, bateu forte Foi pra fora, é tiro de meta PFC 100% futebol Tá ele, tá aí o Patrick Foi levando pelo meio, vai carregando essa bola Ele tinha o Gilmar, tinha lá na canhota também a presença do Anderson Santana A jogada com o Gilmar Aí o autor do gol, botou na frente o Gilmar, bateu cruzado Ela foi pra fora Um lance incrível, incrível, individual do Gilmar Ele viu o espaço vazio, botou na frente, ganhou na corrida Bateu cruzado O Gilmar atrás, pra fazer aquele bloqueio, pra impedir Vem a finalização, desviou Bateu na trave e foi pra fora Ou será que foi o Bruno que desviou nessa bola pra escanteio O árbitro tá indicando o escanteio Uma cobrança com muito perigo O Bruno se esticou todo Olha só por essa, por esse ângulo É Teve o desvio do Bruno Que defesa do Bruno É o último homem na cobertura O Wellington consegue fazer o corte Tocando de lado pro Ronaldo Angelim Mais um cruzamento, bateu cabeça Zaga do Náutico, sai do gol E tira de soco o Gledson Petkovic botou pro Léo Moura Ele emendou A bola foi pra fora Escanteio Bola bateu na zaga Escanteio Para o Flamengo Na marca de 10 minutos Olha só A bola do Angelim A zaga do Náutico Bateu cabeça E que saída do Gledson, hein? Você vê o Sandro Meira hit Vai conversar com uma coisa aí Com o árbitro reserva O Sarai vai estar ali, perto Vamos ver se daqui a pouquinho A gente consegue ter Uma noção Olha só Aí pintou cartão Do jogador do Náutico Que tá expulso É o Wagner Ele tinha trocado de calção Há dois minutos Aqui no Aqui no campo Do lado ali Onde tá o Andrade Será que foi por causa disso? É porque ele trocou o calção E não podia trocar o calção ali Sem pedir autorização A árbitro Está expulso O jogador do Náutico Nesse lance, olha só O camisa número 3 Wagner Olha, Lede É a primeira vez que eu vejo isso Aí o Pois é, mas na verdade É o que o Rui disse Ele tem que ter autorização Ele não pode chegar Alguém chegar ali pra ele Jogar o short e trocar Ele viu a passagem do Patrick Prefiro prender um pouquinho E fez o lançamento O Patrick tá em condição legal, hein? Olha o Patrick Ele olhou pra área Tem o Márcio Barros Ele fez o corte do primeiro Tocou a bola atrás A chance do Náutico Bateu A defesa do Bruno Ainda ele No meio de dois Fez o passe na canhota Pro Everton Ainda o Everton Na linha de fundo Cruzou O toque do Adriano Na defesa espetacular Do Gledson Gledson Sensacional Defende Uma cabeçada Do Imperador Praticamente Na pequena área Ele vai começar Vai trabalhar tudo de novo Ali no meio Com o Nilson O Michel Olha lá Olha a bobeira A bola vai sobrar pro Bruno Na dividida por baixo E o Léo Moura Vai em velocidade Olha o Léo Olha o Léo Aí o Léo Moura Bateu cruzado É pro Adriano Passou pelo Adriano E foi pela linha de fundo Léo Moura Apostou a corrida Ele ganhou o espaço Ele percebeu Que ele tinha uma avenida Foi levando Ameaçou bater E quando bateu É o Patrick Que vai dar o combate Everton Puxou pra perna direita Ainda ele Fez o toque mais atrás É pro Léo Moura Ele dominou Bateu pro gol No canto A bola desviou E foi pra fora Tava completamente batido O goleiro Gladisson A bola tocou Na zaga Esse canteio pro Flamengo Você vai acompanhar Olha só A visão do Gladisson O Léo buscou Outro canto O Asprila desviou E ela quase vai pro fundo Das redes Perdeu um pouquinho De contato Era o Wellington Que tava por ali Petkovic Ainda o Pet Caprichou Só que a meia altura A chance do Flamengo Bateu cruzado Everton Defesa do Gladisson Abre a jogada Na canhota É com Everton Ele busca a linha de fundo Foi pra linha de fundo A proteção do Patrick Ele protegeu com o braço O árbitro tava em cima do lance Não viu nada de irregular E olha só A bobeira do Náutico É o Pet Limpou a jogada Pra canhota Bateu Gol 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 Do Flamengo Léo Moura aproveitando Um vacilo tremendo Da zaga do Náutico A jogada do Pet A bola ficou pingando Léo Moura chegou de trás E tocou pro fundo Da rede O goleiro bateu roupa O Gladisson Adriano chegou trombando Com o lateral esquerdo Anderson Santana E Léo Moura Olha só Tentou sair Driblando Cláudio Luiz E fez uma Lambança Lédio Olha Rob É o tipo de gol Que tem saído muito Atualmente no futebol brasileiro Gol Resultado de saída de bola errada Zagueiros que não sabem jogar Não tem técnica Tentam enfeitar Erram Foi o que aconteceu com o Cláudio Luiz A roubada de bola A jogada do Pet Petkovic Tá de frente pra área Puxou pra perna esquerda Foi levando o Pet Cruzou Na medida Tirou de cabeça o Asprila Ainda insiste o Flamengo Sai do gol E faz a defesa o Gladisson Encerra a partida O árbitro Sandro Meira Ritch Um para o Flamengo Um para o Náutico O árbitro Sandro Meira Ritch O árbitro Sandro Meira Ritch Tá de frente pra mim O que é isso?